Furacões estão se tornando cada vez mais potentes e devastadores. O furacão Milton, que atinge o acosto oeste da Flórida, em meados de outubro de 2024, forçou a evacuação de milhões de pessoas e a interrupções de operações em portos e aeroportos. A tempestade trouxe destruição com ventos de mais de 200 km por hora. Foram fechados 43% dos postos de gasolina em Tampa, município localizado no Golfo da Flórida. Até 700 mil casas podem ter sido afetadas e diversas cadeias de suprimento foram interrompidas. Estamos diante de mais uma evidência do impacto crescente das mudanças climáticas dos furacões. Mas o que está por trás da intensificação desse fenômeno? E como esses eventos podem impactar o Brasil? Furacões são tempestades tropicais intensas, classificadas como ciclones, que se formam em oceanos com águas acima de 26 graus Celsius e meio, quando a evaporação cria grandes nuvens de tempestade e diminui a pressão atmosférica, gerando ventos que giram no sentido anti-horário ao redor de um centro, o olho do furacão. Esses ventos podem ultrapassar 120 km por hora e causar destruição significativa, principalmente em áreas urbanas. Furacões são mais comuns no hemisfério norte devido à combinação de águas quentes e ao efeito da rotação da terra, que favorece a formação desses sistemas longe da linha do Equador. Por isso, é pouco provável que um fenômeno desse atinja o Brasil. Entretanto, os efeitos diretos ou indiretos na economia, cadeia de suprimentos, valor das empresas, inflação, geração de empregos, entre outros, podem ser sentidos no nosso país. A rota do furacão Milton, por exemplo, representava 3% do PIB dos Estados Unidos, e os cálculos de perdas podem chegar a 174 bilhões de dólares. Houve impactos significativos na população, com perda de moradias e empregos, e os setores econômicos mais afetados foram o turismo e a agricultura. Para ter uma ideia, a produção de laranja na Flórida deve registrar uma queda mais acentuada após o Milton. As plantações vinham se recuperando de uma doença chamada greening, que se alastrou pela região e o furacão chegou antes do período de colheita. A Flórida é o principal estado produtor de laranja nos Estados Unidos, e o cítrico já estava sofrendo com outras ameaças. A situação elevou os preços futuros do suco de laranja, negociados em Nova Iorque durante a passagem do Milton. Se observarmos no Brasil, o maior produtor de laranjas do mundo, responsável por mais de 70% do suco de laranja do planeta, a commodity também foi impactada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, e a estiagem histórica em várias regiões do país. Os furacões estão, assim, cada vez mais potentes e delastadores devido às mudanças climáticas. Com o aumento das temperaturas das águas oceânicas, as tempestades tropicais estão se tornando mais intensas, com ventos mais fortes e chovas mais volumosas. De 1979 a 2017, o número de grandes furacões aumentou, enquanto furacões menores diminuíram. Projeções indicam um aumento de furacões das categorias 4 e 5. Isso porque os furacões têm uma das mecânicas mais eficientes que a ciência conhece, ou seja, ele consegue transformar calor em movimentos de um modo mais efetivo. E quanto mais calor, maior e mais veloz ele será. O aumento do nível do mar, que já subiu mais de 15 centímetros desde 1900, também amplifica a destruição causada pelos furacões. Áreas costeiras estão cada vez mais vulneráveis a inundações, como vimos durante o furacão Catrina, que atingiu principalmente a região de Nova Orleans em 2005, onde as inundações foram até 60% piores por causa da elevação do nível do mar. Os furacões também estão desacelerando, permanecendo por mais tempo sobre uma mesma área e causando mais danos. Além disso, mudanças na atmosfera podem estar deslocando esses eventos para latitudes mais altas, colocando em risco novas regiões. As consequências são graves. Entre 2017 e 2018, ocorreram 4 dos 10 furacões que mais causaram prejuízos nos Estados Unidos. O furacão Catrina, que em 2005 gerou prejuízos superiores a 186 bilhões de dólares, está no topo da lista. Mas não é só dinheiro em jogo. Furacões têm causado milhares de mortes e enormes impactos nas infraestruturas de saúde, energia e transporte. Os riscos não são distribuídos igualmente. Nos Estados Unidos, sistemas de alerta e respostas rápidas a emergências são mais difundidos, o que reduz o impacto de vidas e o impacto financeiro. Entretanto, comunidades marginalizadas com menos recursos, sofrem mais e têm menos capacidade de se recuperar de desastre com furacões. Um exemplo trágico dessa desigualdade é a devastação causada pelo furacão Maria em 2017 em Porto Rico, que levou à morte de quase 3 mil pessoas. As mudanças climáticas estão tornando os furacões mais perigosos e imprevisíveis. A resiliência e a adaptação são essenciais para proteger vidas e mitigar danos. Para enfrentar o futuro, precisamos agir agora, preparando nossas comunidades e exigindo ações para conter as mudanças climáticas. Aqui na Anguipa ESG, auxiliamos as empresas na estruturação da gestão de riscos, oferecendo mais resiliência para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Nossos especialistas detêm conhecimento científico e de negócios para estruturar programas de prevenção e adaptação aos riscos climáticos para cada tipo de negócio, no curto e no longo prazo. Também somos parceiros exclusivos da Everbridge, na América Latina, um software largamente utilizado nos Estados Unidos para gestão de crise e comunicação em massa, que emite alertas em situações extremas, como furacões. Com nossas soluções, a sua empresa garante a continuidade dos negócios e a redução dos impactos dos riscos. Ficamos por aqui, mas para você não perder nenhum conteúdo que produzirmos, inscreva-se no nosso canal e siga nossas redes sociais. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam a gravidade das mudanças climáticas e o que podemos fazer para enfrentar esse desafio. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus